Fala, Geekies! Tranquilos? Última temporada de The Flash terá retorno de David Hensley e Keanu e Lonsdale. Batgirl e Vagalume aparecem em novas imagens do filme que foi cancelado. Neil Gaiman diz que está supervisionando roteiros da segunda temporada de Sandman. James Gunn desmente rumores sobre evento para anunciar novidades da DC. Mulher Maravilha, James Gunn comenta rumores de demissão de Gal Gadot. Será que ela tomou o pé na bunda? Então é disso que a gente vai falar no Giro de Notícias Especial da DC. Bem, Geeks, para eu não interromper o vídeo de vocês, já abre os comentários e me fala quais dessas notícias da DC vocês mais gostam. Também fala se vocês estão gostando desse formato de Giro de Notícias Temático. Uma hora é Giro de Notícias da DC, outra hora é Giro de Notícias da Marvel, outra hora é Giro de Notícias do Cinema, outra hora é Giro de Notícias de Série, animações, games. Comenta aí abaixo se estão gostando do formato. Sem mais enrolação, vamos lá. Última temporada de The Flash terá retorno de David Hansen e Cameron Longstay. O meu editor tá colocando aí. The Flash, um dos primeiros lançamentos do Worldverse, que tá quase no fim, né? Agora vai cravar aí, vai pro cemitério. Está chegando ao fim em sua nona temporada de The Flash. E nessa semana foi divulgada um novo pôster da série, além do retorno de alguns personagens que foram fundamentais durante a produção do CW. Inclusive coloca aí o pôster, o editor tá muito bonito, é a bota do Flash toda dourada. E lembrando que ele usou a bota, né, na temporada anterior, muito legal. O David Hansen voltará como John Deagle, enquanto o Canon Longstay o retornará como Kid Flash, o Wally West. Lembra dele? Você gostava dele? Eu, na última temporada que ele apareceu aí, eu gostei bastante, no começo eu não gostava não. E também tem notícia, né, enquanto eu tava gravando esse vídeo, nem tá no roteiro, o nosso querido Errol, nosso querido Errol também vai voltar. Você falhou com essa cidade, lembra lá? Muito bom, muito bom. Por fim, o Sandhill Hansen voltará como vilão Hansen Russo, que ali é o hemoglobina, se não me engano. Coloca aí na tela o Phelps. Pra quem nunca viu, né, eu indico demais a série, embora as primeiras, né, ali, a primeira, segunda, a terceira temporada são indiscutivelmente as melhores. A primeira e a segunda, meu Deus do céu, sensacional. Depois, derrocada. Espero que agora, né, nessa última, a gente volte, né, os crossovers eram muito legais, a crise nas infinitas terras foi sensacional. Mas as temporadas do Flash, ó, caindo. Em The Flash, né, a história, né, após o investigador forense Betty Allen, que é o Grant Gust, sofrer um acidente em seu laboratório, ele leva um banho de produtos químicos e, em seguida, é atingido por um raios. Que sorte, né? A partir disso, ele se torna capaz de canalizar os poderes do campo de velocidade e de se locomover com uma rapidez sobre-humana. Batgirl e Vagalume aparecem em novas imagens do filme cancelado. Será que algum dia a gente vai ver aí o... Vamos tirar da gaveta? Porra, coloca aí no HBO Max. Phelps, vai colocando na tela enquanto eu dou a notícia aí as fotos. Vamos lá. Cancelado pela administração de David Zaslav por questões econômicas, o filme da Batgirl teve novas imagens de bastidores revelados nos últimos dias. Nas imagens, é possível ver a Leslie Grace usando um traje mais tático da Batgirl, visual completo do vilão Vagalume, que foi interpretado pelo nosso querido Braden Fraser. Lembra da Múmia? Tá fazendo agora um papel lá que ele é bem obeso lá. Muito legal também, né? Vou assistir. O filme solo da Batgirl, protagonizado ali pela Lely Grace, esperado o lançamento. Primeiro era a HBO Max, depois ia ser cinema. Foi cancelado pela Warner. Olha que já tinha conversa ali de continuação, né? A Grace contra-cenaria com o Michael Keaton, nosso Batman, o primeiro Batman, e o J.K. Simmons, que é o nosso querido J.Jonas Jameson, né? No longa que introduziria a versão da atriz para a Bárbara Gordon. Lógico que não era o J.Jonas Jameson, né? Ele é ali o comissário Gordon, né? Anteriormente, foi reportado que o filme já tinha uma possível sequência sendo discutida, e aí, cancelou. Neil Gaiman diz estar supervisionando roteiros da segunda temporada de Sandman. A segunda temporada de Sandman está atualmente sendo escrita de acordo com uma atualização dada pelo próprio Neil Gaiman, que é o criador, durante a última semana. Respondendo questões de fãs em seu, lá, Tumblr, tipo um Twitter, lá, o autor disse que os episódios estão em desenvolvimento e que todos contam com a sua supervisão. Abre aspas. Oi, Neil. Os roteiros da segunda temporada de Sandman já estão escritos e você teve um papel de supervisão? Perguntou um fã. E... Não todos ainda. Estamos escrevendo agora. E sim, respondeu o showrunner e criador do personagem. Tá legal, né? Tipo um James Gunn, né? Ele responde nas redes sociais, né? O Sandman é uma mistura de mito moderno e fantasia sombria, combinando ficção contemporânea, drama histórico e lendas místicas. A série gira em torno das pessoas e dos lugares afetados por Morpheus, o rei dos sonhos, na tentativa de corrigir os erros cósmicos e humanos que cometeu em sua vasta existência. A primeira temporada da série, sensacional, conta ali com a produção do próprio Neil Gaiman e já está disponível inteira ali na Netflix pra você maratonar. Ainda não há data de estreia anunciada pra segunda temporada, mas já foi confirmada. James Gunn desmente rumores sobre o evento para anunciar novidades da DC. Os rumores sobre a nova direção que a DC tomará agora com James Gunn e Peter Safran, dividindo o comando do estúdio, não paro. Não aguento mais falar James Gunn e Peter Safran. Vai ser James... Vai ser Gunn e Safran. Dessa vez, o boato mais recente era que a Warner Bros. Discovery organizaria um evento para anunciar as novidades ainda em janeiro. No entanto, nem cria expectativa. No Twitter, o Gunn desmentiu imediatamente a história. Coloca aí na tela, Felps, o tweet. E questionado por um fã sobre a veracidade da manchete, Gunn se ateve a dizer... Não é verdade. Não é verdade. O Gunn e o Safran assumiram a DC Filmes em outubro, embora não tenham feito anúncios substanciais sobre os próximos lançamentos. A sua visão para o universo compartilhado já tem enfrentado resistência dos fãs a ponto dos dois se manifestarem em comunicado, dizendo que desrespeitos não nos afetará. Então, dane-se os haters, né? Ele já demitiu o Henry Cavill, o Ben Affleck, mas chamou ele para ser diretor, The Rock, os próximos devem ser a Galgadoua, o Zachary Levi, rumores dizem que o Jason Malmoa será rescalado, vai sair, não vai ser mais Aquaman, mas vai ser o Lobo. No entanto, em termos práticos, só se sabe de fato que o diretor de Guardiões da Galáxia e o Esquadrão Suicida está responsável pelo lado criativo, enquanto o Safran se concentra no lado comercial e que ele está fazendo ali o roteiro de um filme do Superman nos primeiros anos, mais jovem. Espera-se que ambos continuem a dirigir e produzir projetos respectivamente. O universo cinematográfico da DC, diferente dos quadrinhos, ainda não conseguiu obter sucesso em um universo compartilhado, apesar de já ter apresentado excelentes filmes individuais, como ali, por exemplo, O Coringa, né? E o próprio Batman lá com o nosso querido ali, Robert Pattinson. Espera-se que o novo olhar sobre as produções de origem dê origem a uma nova era da DC dos cinemas e da TV, estamos torcendo por isso. Mulher Maravilha, James Gunn comenta rumores de demissão da Galgadoua, o novo chefão da DC Filmes, Gunn e Safran, rebateram os rumores de que estaria substituindo a atriz Galgadoua no papel de Mulher Maravilha. Está substituindo ou não está? É full reboot? É reboot total ou reboot parcial? Meu Deus do céu. Os rumores começaram após o engavetamento de Mulher Maravilha 3, que foi considerado morto por fontes anônimas do The Rollywood Reporter. Diferente do que aconteceu com os atores Henry Cavill e The Rock, o cineasta negou a ideia de que estaria demitindo a Galgadoua, mas a Galgadoua vai estar no The Flash, né? Acho que por isso que ele está falando isso, né? Ele disse assim, abre aspas, No entanto, o curto comentário abriu margem para a teoria de que a atriz havia deixado o papel da Mulher Maravilha por livre e espontânea vontade, então não chutou. Mas rolou um acordo ali, né? Anteriormente, a Galgadoua chegou a publicar um agradecimento no Twitter, né, para os fãs, e não ficou claro se ela sabia ou não que o terceiro projeto estava na zona de risco, né? Abre aspas nas palavras da Galgadoua. Sou muito grata pela oportunidade de interpretar uma personagem tão incrível e icônica. Mais do que tudo, sou grata por vocês, os fãs. Mal posso esperar para compartilhar seu próximo capítulo, disse ela. Comenta aí abaixo, então, qual notícia mais te impactou. Se vai ser full reboot, se vai ser reboot parcial, se os caras sabem o que estão fazendo, comenta aí abaixo. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!